Música Então pessoal, nós estamos aqui, temos que fazer muito silêncio, porque nós iremos agora trollar uma pessoa aqui na barraca. Aaaaaaah! Que babá! Meu Deus! Bem, a gente ficou com o tema, o que é gestão escolar? Gente, aqui ó, tem um mural de recados, onde você pega e coloca os seus sentimentos. Quem se identificar com a mensagem pode pular lá na minha barraca, que eu estarei lá à exposição. Agora gente, aqui é a parte, eu acho que é a mais emocionante e a mais gostosa, e é a parte da comida. Quem não ama comida, gente? Aqui ó, temos bala, pirulito, doces, temos bebidas, refrigerante, suquinhos e todes. Estamos aqui no Iuhac, vamos fazer uma entrevista para falar sobre o que é uma gestão escolar. Aqui do lado vamos entrevistar essa linda gata. O que é uma gestão escolar? Então, gestão escolar, gestão tem uma série de dimensões, né? A gente tem a dimensão físico-financeira, que é a parte que cuida dos recursos, né? Do dinheiro. Tem a parte relacional, então tem a parte das pessoas, toda a gestão de pessoas, né? E aí, na verdade, a gente entende, no Instituto Unibanco e no Jovem de Futuro, a gestão numa dimensão mais ampliada. Por que é necessário uma gestão escolar? Porque a gente precisa organizar os processos, né? Que acontecem na nossa escola. O que acontece dentro de uma escola? Um mundo de coisas, né? Então é importante ter uma gestão escolar. Para você, o que é que se classifica uma gestão escolar? Uma gestão escolar, para mim, significa que todos os atores que compõem uma escola, seja um professor, seja diretor, coordenador pedagógico, aluno e pais, possam contribuir para a gestão da escola. Eu queria saber como é para você passar 36 horas, assim, fotografando, assim, nós, nós, somos alunos. Para você, como é essa experiência? Bom, primeiro o que eu queria dizer é que eu adoro os adolescentes. Adoro os jovens. Então é um trabalho bem gostoso. Minha função, eu sou repórter e também faço make-off. Eu fui desde o homem que segurou a lâmpada, que não se riu para nada. Fui desde o diretor que separou a equipe, que cada um ia fazer. Fui o homem que foi atrás do meu ministro que tinha sumido, está lá na batalha informática. Fui a pessoa também que fez tudo e ao mesmo tempo não fez nada. Bem, minha função foi, eu fui make-off e também repórter. Minha função foi editar o vídeo. Ele é o nosso editor. Parabéns para o nosso editor que vai deixar o nosso vídeo belíssimo. Olá, minha função... Tchau, calma, corta. Olá, meu nome é Milena. Minha função é ser repórter. Música